Inscreva-se no canal René Crudillo E entre no nosso Discord Você precisa fazer uma bota Sai daí! Meu bicho, meu bicho Cara, que foi isso mano? Pazes em Paris Ih, sumiu? Que merda, o cara tem flash Essa mira vai matar todo mundo, se liga Calma o Rumble Calma o Rumble Que que é isso, véi? Quando dá Pentakill, que que é isso, cara? Eu nunca vi isso não, mano Caraca, mano Que que é isso, véi? Que da hora, mano Por que que ele tá brilhando tanto, mano? Caramba! 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 Cara, o no outro de says ära, não Veio a bunch da Poppy Soliu, cara, soliu... Poppy não joga, Poppy não joga, está safe, está safe, está safe Ela tá aqui, ó Nossa, mas o o missio é o Krita, meu Ficaram aqui o dia inteiro Tem alguém na minha cola Cara, deu muito dano, meu bicho Calma, calma, calma Deixa eu começar de novo Fiorinha de Grasp pode par Fiorinha de Grasp Ha, ha, ha Tô de Fiora e de Grasp E eu vou ganhar Fiora de Grasp, ha Vou te solar Tô de Fiora e de Grasp Pega a cartinha do bombardeio E faz COG open high Esquece do fator social Minha mão no teu pau Que? Manda salve pra todo mundo do chat nessa porra, Tecão Manda aquele salve maneiro, irado Que só tu sabe dar Manda, Teco Mas que porra é essa? Aiel, boa noite Tudo bem Amazhub Fiori Ganha favorá Pera Espero um pouquinho Achou que eu estava falando sério Aiel vai te tomar por dentro do olho do seu cu Valeu, ok? Aon Esses caras tão meio tarados em me matar Caralho, a Erelha P do Pai é boa demais A Erelha P do Pai é boa demais Que que é isso? Por favor, Taylan, vem matar eu Por favor, Taylan, vem matar eu Eu quero, eu quero, eu quero Eu imploro Assim não, filha da puta Que que eu boto direito no mouse para usar a viagem no tempo de emergência Zeramos Caralho, Galinho, tá vendo? Mas eu sei fazer essa risada Deixa eu ver Não, 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 valeu, valeu, valeu Precisa fazer não, tá de boa Fala, Kenz Muito legal seu conteúdo com o Mailinho Só tem no meio aqui? Muito divertido assistir vocês jogando Ele vai procando, ele vai procando Não usa suco Ó, vamos ficar mais juntos A gente tá separado Eu tô com medo, Mailinho Ah, esse daqui é o clone Que poder? Para, molequinha Para, velho Adeus Fudeu Não morreu, Spaz Sim, quatro para o Dago Quatro para o Dago Ok, outro Não morre, não morre, não morre Não morre Mata Ah, batendo em cima Caralho O Paynehyber O Paynehyber O Paynehyber Tirei essa mira Tirei essa mira de novo Caralho, não consigo mexer Eu não consigo mexer Ah, velho Até peguei fruta Mas é impossível, velho 8 e 31 Não vai dizer que tem um Y Não O Y Não tô antes com mais first kill Não O cara é horror de mal fight. Que que é isso, mano? Que que é isso? Mano! Onde eu tb, cara? Que isso? Meu tb bugou, cara. Que que é isso, cara? Sacanagem, moleque! Porra! Esse cara vai tomar uma flash, cara. Você tá jogando contra o Fallen. Nossa! Era um pássaro, era um avião. Hum, era o super professor, velho. Que beleza, velho. Cara, você é um lixo! Mano, porque eu acho que era pra ser bate-não-para com um pau na minha cara, né, velho? Tá vazando tudo, Bruce. Tá vazando a Maria e Bruce. Tá vazando tudo. Eu ouviu, você quer linguiçinha? É. O Yuri também vai passar. Aí, Yuri. Caraca, bundão, hein, Limeão? Que isso? Que isso? Olha lá, que brincadeira, bicho. Que isso, Limeão? Que isso, Limeão? Que isso? É. Não, é que a namorada dele não vê, ele fica todo, todo, né? Se tu não trolar só pra dormir e ganhar essa partida, eu dou 3 sub pro chat, quero ver. Cara, eu não tô trolando, WTF, aqui, ó. Tô de boa ganhando a partida aqui. Tô trolando. Ai, eu não consegui fazer zonas. Ah, morri antes disso. Pior que ela parece que eu morrer ainda, cara. Pior que ela disse. Ai. Ela ainda tem coisa, né? Tô, tô, tô. Tô, tô, tô. 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 Bom, vocês sabiam que Heimerdinger é nome de dois cientistas juntos? Sim. Quais são? Oppenheimer e Albert Einstein.